Alunos da instituição APAI tiveram seu esquema vacinal atualizado durante a ação de promoção à saúde realizada nesta quinta-feira. E a APAI está junto com todos os atendimentos à saúde e à educação e nós só temos a agradecer tanto a Semed como a Saúde nos estar promovendo esse dia de ação de saúde na escola, que é muito relevante, é muito produtivo para todos os nossos assistidos. O dia D da semana Saúde na Escola é uma iniciativa da Secretaria de Educação em parceria com a Coordenação Municipal de Imunização. Estamos com essa parceria com a Secretaria de Educação realizando essa atualização de vacinação nas escolas, damos o pontapé hoje aqui na APAI, para atualizar tanto o esquema de Covid como as vacinas de rotina, que é importante deixar essas crianças também com as vacinas atualizadas e no momento oportuno também disponibilizamos a vacinação tanto para os profissionais daqui da APAI como os familiares, os responsáveis pelas crianças. Visando atualizar o esquema vacinal dos estudantes da sede e zona rural do município. A vacinação dos discentes é uma meta do programa do Governo Federal Saúde na Escola. O Governo Federal, através do programa Saúde na Escola, que é o PSE, que envolve as Secretarias de Saúde e Educação, promovem nesta semana a Semana Nacional do dia D de atualização da carteira vacinal. E nós estamos com um marco hoje na escola, a instituição APAI, para executar essa ação. Porque a novidade é que ao invés da ação acontecer nos postos de saúde, o posto de saúde está indo até as escolas.